Olá, Danzig! Café, café, café... Quê? Uhum... Lá, 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 lá... Hã? Olá! Oi! Oh, queremos encomendar pizza, por favor! Está bem! Uhum, ok! Hora da pizza! Enrole... Quase pronto! Azeitona, tomate, alface, cogumelo... Queijo! Ótimo! Vamos experimentar? Uhum... Isso não é uma verdadeira pizza! Upi! Vamos aprender a fazer uma pizza de verdade! Sim! Vamos! Olá! Sejam bem-vindos! Uhum... Tcharam! Estamos prontos para uma aula de como fazer pizza! Sim! Em primeiro lugar, temos de lavar as mãos! Está bem! Limpo! Hoje, vamos fazer uma pizza! Pronto! Oba! Muito bem! Os ingredientes para a pizza são farinha, sal, fermento, água e mel! E molho de tomate! Molho! Depois, você mistura a farinha com o sal, o fermento junta na água e no mel! Bom trabalho! Será uma pizza muito saborosa! Uhum... Vamos misturar! Tá bom? Sim! Ok! Estamos prontos para o próximo passo! Pegue um pouco de farinha e jogue aqui! Uhum... E então eles vão juntos e você começa a amassar pressionando e dobrando! Ótimo! Forma para a pizza! Gosto do que estamos fazendo! Você vai pressioná-la e depois coloca o molho, o queijo e a calabresa por cima! Molho de tomate! Hora do queijo! Calabresa! Ótimo! Quase pronto! Uhum... Ok! Chris, espere 15 minutos! Está bem! Que design de cupcake você quer fazer? Temos unicórnio, melancia, melancia e tubarão? Sim! Parece bom! Vamos fazer um cupcake de unicórnio! Você gosta do meu cupcake de unicórnio? Eu também! Vamos fazer um cupcake de tubarão! O cupcake está pronto! Oh! A pizza está pronta! Vamos conferir! Vamos provar! Hum! Hum! Você gostou? É muito bom! Hum! Agora sabemos como fazer uma pizza de verdade! Sim! Né? Tchau, tchau! Ei, ei, Chris! Uh! Está muito quente hoje! Você quer um sorvete? Sim, claro! Vamos! Vamos fazer um sorvete! Ok! Amarelo! Legal! Melancia! Ah! Oh, sim! Ok! Espere! Pronto! Vamos! Onde está o sorvete? Uh! Obrigada! Uh! Moreno! Eu gosto de sorvete! Ah! Lá, lá! Tem macarrão? Tem macarrão? Oh! Boa ideia! Vamos mais rápido! Do! Ah! Ok! Queijo! Tadá! Pronto! Ai, obrigada, Chris! Ah! Oh, ok! Hum! Hum! Gostoso! Quero um café? Nick, é uma boa ideia! Está bem, mamãe! Obrigada! Chris, preciso de café! Certo! Leite! Ok! Café está pronto! Leite! Leite! Café? Obrigada, meu querido! Obrigada! Chocolate! Hum! Uau! Hum! Delícia! Ei! Pare! Oh! Hum! Hum-hum! Hum-hum! Oh! Ok! Vamos fazer uma salada de frutas! Sim! Vamos! Vou ensinar a fazer uma salada de fruta! Você precisa de uma maçã... E pra você! Pare! Não mordam! Vamos adicionar o morango e a manga! Alô? Chris! Você gosta de bananas? Alô? E melancia! Ah! Maçã... Manga... Manga... Morango... Melancia... Melancia... E Chris! Manga... Manga... Tcharam! Isso é pra você e pra você! Eu gosto de falar de frutas! Eu também! Manga... Tchau.